Olá, prazer! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tony Limba e eu sou professor e instrutor de cursos livres e também de cabeleireiros e barbeiros. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no meu canal e também a clicar no sininho, ok? Para você receber os nossos próximos vídeos. Você clicando no sininho e deixando aquele like especial, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo primeiro de que todo mundo. E aí você vai receber aquela dica especial que a gente sempre te dá com muito amor, com muito carinho e com muito conteúdo, ok? Gente, eu quero te chamar a atenção para um problema gravíssimo que está acontecendo no nosso mundo inteiro, que é um problema de saúde em geral e que geralmente pega um muito barbeiro despercebido e desorganizado. Sabe qual é o problema? Não é pra rir, não, tá? É verdade. Um problema de saúde grave, é um problema de saúde pública. Mas eu vou te dar umas dicas para você não se deixar cair em tentação. Olha, o problema do século, do século que nós estamos, o problema do ano que nós estamos e o problema dos anos que virão é a depressão. Não deixe que uma depressão. Não deixe que uma depressão te pegue. Por quê? Como que você vai fazer para fugir desse tipo de doença, desse tipo de coisas que nos atingem despercebidamente? Que é a depressão. Fazendo coisas que você gosta. Ocupando a sua mente com coisas que são interessantes para você. Se você, eu presumo que você seja cabeleireiro, eu presumo que você seja barbeiro, se você não é, tenho certeza que você é um profissional em algum setor e alguma área. Sabe como que você deve fazer para alimentar o seu cérebro? É transmitir conhecimentos. Dividir os seus conhecimentos. No dia da sua folga, você bem que poderia ir a uma ONG, algum tipo de ONG, entendeu? Que existe, sei lá, aquelas pessoas que ajudam as outras pessoas. Você pode ajudá-las porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar grandemente. E você fazendo esse tipo de exercício de ajudar as pessoas, a depressão não vai lhe pegar. A depressão geralmente pega pessoas que têm grandes problemas, que têm grandes dificuldades de se sobressair. Pessoas que estão querendo mais, às vezes querem mais e mais e mais e não conseguem. Então, distraia o seu cérebro, faça isso que eu estou falando para você, ensine aquilo que você gosta de fazer. Se você é um músico, vá lá no abrigo, no asilo, onde tem aquelas pessoas que precisam realmente de nós, que precisam realmente de você e passe a ensinar. Você pode fazer também isso aqui no YouTube, olha só que maravilha, como é bom as redes sociais, não é verdade? Você pode estar fazendo isso, ensinando o que você gosta, ensinando aquilo que você aprendeu para um número muito grande de pessoas, ou apenas para uma pessoa, ou apenas para você que está me assistindo agora. Eu estou falando para você como se fosse um milhão de pessoas, entendeu? É claro que não é um milhão de pessoas, é apenas uma pessoa que está aqui na minha frente, mas eu tenho certeza que pode servir grandemente para você. Essa dica que eu estou te dando, fuja desse tipo de problema que é a doença do século, que é a depressão. Saia da depressão. Se você é uma pessoa que não costuma ajudar ninguém, passe a ajudar. Passe a ensinar aquilo que você sabe, se você, por exemplo, não tem muitas condições de ajudar financeiramente, entendeu? Ajude com os seus conhecimentos, divida os seus conhecimentos, compartilhe, compartilhe nas redes sociais, compartilhe pessoalmente. Eu acho que pessoalmente ainda é melhor ainda, o feedback é muito grande, entendeu? E eu tenho certeza que se você tiver estresse, cara, o seu estresse vai passar imediatamente. Faça aquilo que você mais goste de fazer, ensine os seus conhecimentos, ok? Esta foi a minha dica. Olha, não se esqueça que eu tenho um curso para quem deseja ser professor e instrutor, tá gente? E se você não tem certificado, é cabeleireiro, barbeiro, não tem certificado, Nós fazemos a sua avaliação e enviamos o seu certificado. Entre em contato aqui no nosso, aqui no nosso descrição deste vídeo, tem um link em azul, profissiocabeleireiro.com Entra lá, deixa uma mensagem para nós, olha professor, eu quero o certificado porque eu já sou cabeleireiro há muito tempo, eu já sou barbeiro há muito tempo, entendeu? Nós estamos fazendo um curso especialmente para você, entre em contato, deixe o seu contato que eu vou entrar em contato, vou te ligar ou vou conversar com você através de e-mail, ok? Forte abraço e até mais. Nós estamos tendo um probleminha aqui, cara, acabou, né? Bom, então é isso. Bom, eu já falei para você se inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar aquele like especial para o professor Tony Lima. Por hoje é só, se gostou da dica, compartilhe, ok? Tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo.